Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Você pode ser diamante! Eu não me importo que idade você tem! Não importa que cor que você é! Não importa quem foi sua mãe ou seu pai! Não importa se você é alto ou baixo ou quanta educação você teve! Você pode ser um diamante! Só tem uma coisa necessária! Se você tem um sonho, você pode ser um diamante! Não importa de onde você é! Não importa quem você é! Você pode ser um diamante! Você está apenas a uma decisão de ser diamante! Eu quero te contar sobre um homem! Em fevereiro de 1921, There was a man named Evan O'Neill Cain Em fevereiro de 1921, Tinha um homem chamado Evan O'Neill Cain That was 75 years ago Isso faz 75 anos atrás Evan O'Neill Cain had been a physician for 37 years Evan O'Neill Cain Tinha sido um médico por 35 anos Ele tinha visto muitas pessoas morrerem por causa de anestesia geral Ele tinha uma teoria Essa era a teoria Se nós pudéssemos usar uma anestesia local, as pessoas estariam muito seguras Mas ele não podia achar ninguém para experimentar Todo mundo dizia, não, não eu Mas um dia, tinha um homem que precisava de uma operação urgente de apendicite Ele foi até o Dr. Cain E o Dr. Cain removeu o seu apêndice com anestesia local E o Dr. Cain removeu o seu apêndice com anestesia local Vocês podem se perguntar, o que é tão estranho nessa história? Aqui está a coisa mais diferente nessa história O Dr. Cain e o paciente eram os mesmos homens O Dr. Cain e o paciente eram os mesmos homens O Dr. Cain tinha se operado a si mesmo E isso é o que esse empreendimento é tudo Vocês precisam aprender a se auto-operar Você só pode controlar uma pessoa nesse mundo E essa pessoa é você mesmo E se você aceitar o desafio de operar-se a si mesmo Você já ganhou Essa tarde eu quero dar três pontos principais para vocês Muito curtos Essas são os três pontos que meu upline Jim Dornan me ensinou Toda vez que eu tivesse um problema O Jim me ensinaria exatamente esses três pontos Até que eu finalmente entendi Me levou dois anos para ser distribuidor direto Levou quatro anos para eu ser direto Ruby Levou mais seis anos para minha esposa e eu nos tornarmos distribuidor direto Perola E depois em dois anos nós fomos de direto Perola para Crown direto Seis anos para Perola não é bom Mas oito anos para Crown não é tão ruim assim É aqui estão as três coisas que eu aprendi que fizeram a diferença para mim Amway é uma coisa muito simples Qualquer um nessa arena, nesse estádio pode entender esse negócio Mas o segredo do sucesso não é compreender E sim a ação As três coisas que eu vou dizer vão parecer muito simples para você Alguns de vocês vão dizer Eu já sei isso Alguns de vocês vão dizer Isso é piada Por que ele não diz algo especial para nós E isso prova que você não entendeu ainda Não é em saber o que eu vou dizer a vocês Que garante o seu futuro de sucesso É na sua habilidade de aplicar esses três pontos Que você vai se tornar um diamante Número um Pense grande Qualquer um pode pensar pequeno O mundo está cheio de pensadores pequenos Na sua casa tem até gente que pensa pequeno Na sua vizinhança tem pensadores pequenos Na sua família tem pensadores pequenos Até na sua igreja tem pensadores pequenos Ao redor do mundo tem pensadores pequenos Mas se você se tornar diamante você vai ser um pensador grande Você não vai pensar em falhar Você vai pensar sempre em sucesso Você vai ver seu futuro hoje E você vai sair em direção ao seu futuro porque você é um pensador grande A sua habilidade de pensar grande leva você para o seu futuro E onde seu pensamento for Seu empreendimento seguirá O desafio não é em construir um negócio de diamante O grande desafio é sempre em construir um pensamento de diamante E quando seu pensamento, sua mente se tornar diamante Imediatamente o pino de diamante virá E quando sua mente se tornar diamante O seu empreendimento também será de diamante Então pense em grande É uma escolha que você tem hoje Leia os livros Eu odiava ler Eu era um leitor muito devagar Os livros me enchiam a paciência Até que um dia eu tomei essa decisão Não é importante se eu gosto de ler É muito importante E a única coisa importante é que eu preciso ler E então eu até derramei lágrimas quando eu comecei a ler a mágica de pensar grande E minhas lágrimas caíram dentro do livro Quando eu comecei a descobrir meu próprio futuro E o Jim Dornan me ensinou a ouvir fitas E eu ouvi tantas fitas Que você até pode puxar o meu nariz Que tudo, essas palavras sairiam da minha boca Eu não era um diamante Mas eu comecei a pensar como diamante Eu comecei até a agir como diamante E a minha organização começou a me ver como diamante Leia os livros Ouça as fitas E meu upline falou Vai aos eventos Ótimo Desde que esses eventos sejam bem pertinho de onde eu moro Mas o meu upline me falou O teu compromisso é ir a todos os eventos Às vezes dirigir duas horas E às vezes dirigir quarenta horas Mas nós fomos aos eventos E assim que a nossa mentalidade começou a mudar Nosso negócio mudou Ponto número um Pense grande Número dois Trabalhe duro Vocês estão dispostos a trabalhar duro? É um pensamento relativo Tem gente que pensa que trabalhar duro é comparecer aos eventos Os eventos não são o trabalho Os eventos são a recompensa Essa é a grande festa É aqui que os líderes se ajuntam Trabalhe duro Meu upline falou que trabalhar duro é mostrar o plano Não quando eu me sentia bem Não quando eu estivesse motivado Mas o tempo todo Mostra o plano Mostra o plano Mostra o plano Mostra o plano E nós aprendemos a mostrar o plano Nós mostramos o plano do começo ao fim Do fim para o começo Podemos começar na metade e ir em qualquer direção Nós aprendemos a mostrar o plano E eu nunca vou esquecer os cinquenta dias que nos empurrou para a diamante Teve cinquenta noites consecutivas que mostramos o plano E essa ética de trabalho criou momento no nosso trabalho O momento é a mágica O momento é realmente o que ele empurra para a frente O momento é o combustível que tira o seu foguete do chão E alguns de vocês nesse momento não têm momento Você não cria momento só de pensar em momento Você não cria momento só de pensar em momento Você não cria momento ficando de joelho Para tirar ele do solo E com os dez por cento restante do combustível Ele pode ficar girando em torno do mundo Por vários anos Pense grande Trabalhe duro Siga o sistema Siga o sistema Amway é um negócio tão simples É tão simples que alguns de nós pensam Eu vou fazer do meu jeito Eu já tentei isso Se você quer levar seis anos para a pérola Eu sugiro que você faça isso Mas se realmente você quer ser diamante Mas se realmente você quer ser diamante E você quer ser diamante A experiência é o melhor professor Mas não tem que ser a sua própria experiência Você pode usar a experiência dos outros E isso é o que o sistema diz Centenas de horas homens dentro do sistema Assim você pode saber o poder da edificação So that you can understand without experimentation That it's better to lift each other up Than put each other down E você ali pode aprender Sem experimentar Que é melhor levantar e apoiar as pessoas Do que derrubá-las The power of the system To understand the danger of crossline O poder do sistema É de entender O perigo de crossline A willingness to humble yourself To listen E a vontade de ser humilde Para ouvir Eu sei que vocês são gente muito brilhante Eu já sei que muitos de vocês Já foram muito bons Nas suas profissões Mas você vai confiar no seu upline E entender Que eles sabem o que estão fazendo Por que você não confia No seu upline E saiba E sabendo que ele sabe O que ele está fazendo Você seria humilde o suficiente Para escutar o seu upline O seu ego é tão grande Que você vai fazer a sua maneira De qualquer jeito Tire o seu ego Das suas ombros E coloque no bolso Aí quando você se tornar diamante Você vai ter Input Introdução Mas siga o sistema Aconselha-se No seu upline Nada substitui o aconselhamento Mesmo quando o negócio é bem pequeno Aconselha-se É porque na fase de crescimento Do seu empreendimento É que o aconselhamento É muito importante E mais rápido De você crescer Mais rápido Você tem que se aconselhar Quando um foguete decola Ele pode estar Apenas um grau Fora do curso Mas se esse um grau Único grau Não é corrigido Logo no início Pode acarretar Dezenas de graus De erro Aconselhamento É a constante Regulagem Da direção Pense grande Trabalhe duro Siga o sistema Eu não sei quantos atletas Temos na audiência hoje Mas certamente Nesse estadio de futebol Temos alguns atletas Mas certamente Nesse estádio de futebol Nós devemos ter Alguns atletas Talvez nós temos Nadadores Ou alguns ciclistas Ou alguns corredores Tem uma modalidade de esporte Chamada triatlo Os atletas de triatlo São os maiores atletas do mundo Eles nadam Eles nadam Eles andam de bicicleta E correm O maior desafio de triatlo do mundo É chamado Ironman No Havaí O mês passado Teve o 1995 Ironman Triatlo Havia um competidor Um atleta Muito especial De nome Paula Nubi Frasier 2.4 quilômetros Ela tinha Já nadado Praticamente 4 quilômetros Ela já tinha Andado na sua bicicleta Quase 200 quilômetros E agora Ela estava em uma corrida De 40 quilômetros E 400 metros Chamaram a ambulância Mas ela recusou a ambulância Ela disse Eu preciso terminar a corrida 15 minutos mais tarde Ela levantou-se 4 outras mulheres Já tinham passado Ela terminou a corrida Você perguntou Será que ela ganhou? Sim Ela ganhou E nesse negócio Você é um ganhador E Qualquer um Que termina Nesse empreendimento É um ganhador Levante-se Vai até a linha final Tem um diamante Esperando por você Você pode ser um diamante Segura o seu sonho E não deixe ninguém roubá-los Esperamos que as experiências Compartilhadas aqui Contribuam para o seu sucesso Tanto o pessoal Como o profissional Até a próxima